Galera, como você já sabe né, eu já postei vídeo aí sobre essa turma aqui né, que essa turma aqui chegou na área da turma 2 né, e a turma 2, rapaz, eu não sei pra onde foi né, não sei se ela enrabou né, não sei o que aconteceu né, e tem novidade aqui nesse grupo aqui ó, porque quando eu cheguei aqui, primeira vez gravar com eles né, eu sabia que tinha possibilidade né, de chegar filhote aqui na área ó, porque o filhote já tá grande já, os dois já tá um grande já, rapazão já né, e pra minha surpresa, rapaz, já tem filhote né, na área, só que assim galera, eu não posso mostrar né, porque ele salvou o cabo ainda né, então começando agora a amizade que tem agora ó, galera já chega perto de mim né, só que pra chegar mais próximo né, pra mim fazer o vídeo né, eu tenho que dar banana pra ele né, olha os quatro aí ó, como você vê aí galera ó, que todo tempo aí é rascando ó, porque ainda ele não tem muita confiança ainda né, e o pai que tá com filhote nas costas né, esse aí que não desce de jeito nenhum né, porque ele sabe né, que o filhote é novinho, aí ó o rapazinho aí que eu falei pra vocês aí ó, ó o cabinho aí ó, ele sabe né, e ainda sou estranho pra ele ainda, ele ainda não tem confiança né, de chegar perto de mim né, ó, mas com o tempo né, ele vai chegar né, mas quando ele for chegar aqui perto de mim galera, provavelmente né, já tá rapaz já né, se for pegar sem costume né, ontem eu vim aqui procurar né, e pra fazer o vídeo, aí arruando o pendagarova aí ó, e não encontrei rapaz, rodei galera ó, esse mundo todo aqui, e não encontrei né, pra chegar a localizar ele né, vou ter que colocar o chip, rapaz ó aí, aí galera eu falei que o pai não vinha com filhote ó, rapaz não veio rapaz ó, é brincadeira rapaz ó, ele desceu galera com filhote ó, geralmente assim galera, quando é estranho assim né, ele não desce não né, porque ele tem medo né, agora eu vou virar aqui a câmera né, pra ver se dá pra mostrar né, Olha aí galera, olha, tá ali em cima ali ó, olha aí ó, ele tá devagarzinho aqui ó, olha o olhinho do filho da beleza ali galera, olha, olha, ele tá nas costas daquilo ali ó, mas parece que é só um só galera, a não ser galera que tava nas costas de outro né, e eu postei vídeo aí galera, referente a gata né, a gata aqui é um mistério, porque a gata chega de repente, e some de repente né, hoje eu trouxe ração pra ela né, mas eu não encontrei ela, é pra dar ração aí, aí eu também não posso colocar galera, porque chove né, e molha, não tem uma casa né, toda vez que eu vim aqui né, trazer a ração pra ela, se ela aparecer né, aí eu dou comida pra ela né, eu também não posso tirar ela daqui, eu sei que ela é uma predadora de sonhinho né, é perigoso, porque ela pega mesmo e mata, nem comer come né, faz só matar, eu não posso tirar aqui galera, porque é uma do filhote né, tem 5 filhotes né, aí não posso fazer isso né, eu vou ter que chegar, caçar outro meio né, se eu achasse o filhote né, como era previsto aí, eu ia caçar um lugar pra botar ela né, mas como eu falo aí, não posso tirar, porque o filhote pode morrer né, pode não né, morre, porque precisa do cuidadão da mãe né, porque não tá comendo nada ainda ó, comeu todinha banana ó, só pegar outra banana aqui pro meu filho viu, pra não fazer muito barulho né, porque esses bichos aqui rapaz, como eu falo aqui galera, ó o vento aí ó, o vento trepa até a gravação, ó galera eu vi aqui ó, dois filhotes mesmo ó, ó lá ó, dois filhotes ó, e o pai ali rapaz, com o filhote nas costas né, tô o tempo rascando ó, ó, desceu aqui galera, um aqui ó, ó o filhote nas costas aí ó, tá um nas costas do pai, e o outro nas costas da mãe ó, não tá os dois ó, nas costas desse aqui, agora eu vou ver se é o macho ó, bem pertinho ó, e a mãe tá rascando comigo ali ó, vira pra cá pra nós mostrar, suas coisas lindas aí ó, eu gosto de mostrar né, pra galera aí ó, dois filhotes galera ó, só que como eu falo né, ele não tem confiança em mim né, isso aqui deve ser a lida é, tá rascando todo o tempo comigo aí ó, lembrando que tá chegando seus vídeos aí né, que gostam de sonhar, inscrevam no canal, ativem o sininho, deixem aquele like pra nós aí galera ó, comenta aí né, não respondeu os comentários, ele tá ventando bastante rapaz, o filho da beleza tudo com medo ó, o pai já se mandou de novo ó, lá ó, galera tão falando aí né, que vai ter muito vento aqui no Nordeste né, e tá começando né rapaz, é um ventania rapaz, do filho da beleza, todo dia, é uma ventania, que é capaz de roubar as casas ó, ô meu Deus do céu ó, e trepa até a gravação aqui galera ó, e o soninho também corre com medo ó, quando vê aí de novo ó, o pai com o filhote aí ó, coisa linda de se ver né, vamos valorizar a natureza né, e tudo que há nela né, todos os animais ó, coisa maravilha aí ó, e pedi a vocês aí, que dê sugestão aí né, nos comentários aí, sobre essa turma aí, o nome dessa turma aí, que vocês querem que eu bote nela né, aí ó, não morda o meu dedo não rapaz, isso quando galera, dá uma bandidinha aqui no meu dedo, aqui devagarzinho aqui né, vai ver que não é a banana aí, isso para ó, olha galera ó, eles nunca viram né, a foto dele né, na câmera, e estão pensando que é, sabe o meu adversário né, mas ele quer ele mesmo ó, como ele fica aí, olhando aí ó, não tem costume ainda, como eu falo para vocês né, esse aqui é o segundo vídeo, que eu faço com ele né, e a mãe, e a mãe está ali galera ó, vai pegando na câmera aí ó, e a mãe está ali comendo ali, com o filhote nas costas, aí eu pensei que era o pai, que estava com o filhote, mas é a mãe ó, coisa linda de se ver né rapaz, esse filho da beleza, caminha demais rapaz, que eu procurei esses dias aí, ontem, e não encontrei rapaz ó, cacei eles, cacei rapaz, já andei aqui só filho da beleza ó, olha o filhotinho galera, filhote não, rapazinho né, como aí não fica, essa banana está aí gostosa né, aí ó a filhote aí ó, filhotinho rapazinho ó, a outra ali ó, e o pai está ali galera ó, rascando já da beleza ó, agora vamos lá ver né, se nós encontramos a turma de trigêmeos né, e a gatinha para nós dar comida para ela né, que eu trouxe ração, se eu encontrar ela né, eu dou ração para ela né, se não encontrar, fica para outra vez ó, maravilha né, aí ó o filhotinho lá ó, que é assim né, ele começa na brabice né, brabão virado no fim da beleza, mas depois né, ele vê que eu sou um cara legal né, cara do bem né, ele se acostuma, você pode ver aqui galera ó, ele todo o tempo aqui né, ele está comendo de boa, que sossegado ó, nada de rascar mais ó, ó o filhote que eu falei ó, filhote grande ó, e Deus ajude né, que esse filhote aí se crê né, porque, sempre ele some né, não sei o que acontece com ele né, não sei se é predador né, ou eles morrem, não sei o que é né, valeu galera, até o próximo vídeo, fica com Deus aí, valeu. e aí, né,